Ok, olha só, mostrando pra vocês ali, olha, o que eu tenho ali, pessoal. Olha, a minha horta, tá de malão, um monte de coisa ali, pessoal. Depois eu mostro pra vocês de perto, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês o negócio aqui. Tcharam! É aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, olha. As cabaças de cacau, olha, gente. Vou fazer uma receitinha pra nós, viu, pessoal? Olha que tem mandioca, tem cana aqui, ó, cortei uns pedaços pequenos. Olha só pra isso, gente. Essa mandioca aqui, pessoal, olha. Elas são daquelas vermelhinhas. Então, gente, olha só. Já tem uma faca aqui. Descascar aqui as mandioca. Olha, pessoal. Gente, pra vocês verem o tamanho dessa cabaça. Fazer uma receita pra nós, receitinha pra nós, viu, pessoal? Vocês vão ver com a polpa desse cacau. Vocês vão ver que lindo, que delícia que vai ser, viu, pessoal? Nossa, só que é segredo, tá? Eu não vou falar agora, não. Só quando eu for fazer a receitinha, tá? Pra vocês. Olha só o tamanho, grandão. Nove cabaça, pessoal, olha. Barulho. Já ensinei aí no canal, já tem como tirar a polpa, pessoal. Já ensinei como tirar a polpa do cacau. Agora, também já ensinei a fazer o suco. Depois eu vou fazer uma receitinha, ó, top pra nós, tá, pessoal? Vocês vão amar essa receitinha que eu vou fazer aqui, né? Nosso cacau, olha o tamanho. Olha, grandona. Delícia. Olha só pra isso, gente. É, pessoal, é isso mesmo. Aqui, pessoal, essa cana, olha só como ela sabe, pessoal. Ela é bem molinha, sabe? Eu não sei o nome, pessoal. Aqui, quando eu tava em Minas, na fazenda, a gente chamava de canafista. Canafista, agora eu não sei como vocês conhecem essa cana. A cana caiana é outra amarelinha, né, gente? Isso aqui... Eu tinha da amarelinha aqui, mas a gente já, ó... Passou no papo. Entendeu, pessoal? E é isso. Então, gente, é isso. Queria mostrar pra vocês... Aqui, ó, que eu vou fazer uma receitinha pra nós, essa topa de cacau aqui, ó. Uma receita top. Vocês vão amar, viu, gente? Então, pessoal, espero que vocês... Então, pessoal, é só isso. Campo por aqui. Até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Outra hora eu mostro o que tem lá na minha horta pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.